Olá, eu sou Edneia Zibelini, mediadora, advogada, professora de direito e hoje estamos aqui para falar a respeito dos métodos adequados para resolução de conflito. A sigla é MASCIS. Anteriormente se falava em métodos alternativos, porém com a evolução da legislação e com o estudo aprofundado desses métodos, todos os profissionais, inclusive juízes e advogados, viram que esta matéria ela é adequada à resolução de conflito, muito mais adequada que um processo judicial. Sendo assim, o que é mediação? Como é que isso acontece? Mediação e conciliação são dois métodos para a resolução de conflitos. Eles acontecem de uma maneira mais informal, menos dogmática e muito mais simples para as pessoas que querem resolver seus problemas. Logo, quando você adota um procedimento de mediação e de conciliação, você vai discutir com a outra parte qual é a melhor forma de você resolver o problema que você tem com aquela parte. Então, nós conseguimos tornar essas resoluções numa reunião, convidamos a outra parte para conversar a respeito do problema e se tudo correr bem, chegamos a um acordo. A solução do conflito é um acordo assinado por todos. Bom, falando um pouquinho de legislação, nós temos que, tanto no nosso Código de Processo Civil de 73, como em 1996 e no nosso Código de 2015, tivemos, assim, anteriormente pinceladas a respeito desses métodos e agora, em 2015, foi reforçado. Todo mundo passa por uma sessão de mediação ou conciliação antes de se instaurar um processo. Isso nós estamos falando da área pública. Na área particular ou privada, podemos fazer um procedimento de mediação e de conciliação a qualquer momento, inicialmente ou com um processo em andamento. Como eu estava falando a respeito da legislação, em 1996, criou-se a Lei da Arbitragem. Arbitragem, ela é diferente de mediação e conciliação. Como assim? Arbitragem, ela é um procedimento que tem árbitro, que faz um papel de um juiz, tem advogados, tem testemunhas, tem até peritagem, se for necessário. Então, a arbitragem, ela é um pouco diferenciada. Ela já é um pequeno processo, vamos dizer assim, que tenta resolver um conflito em, no máximo, dois anos, diferentemente de um processo judicial. Quais são as vantagens da aplicação desses métodos? Bom, a primeiríssima vantagem é o tempo. Como eu falei, a arbitragem, que é um processo pequeno, ele demora no máximo dois anos. Já mediação e conciliação, quando instaurada, ela pode demorar apenas seis meses, dependendo da complexidade da causa. Vamos dar o exemplo do divórcio. O divórcio, ele pode ser muito rápido, por quê? Ah, não há bens a partilhar, não há filhos menores. Então, rapidamente se chega a um acordo. Diferentemente de um processo, que quando você dá entrada no fórum, só para marcar a primeira audiência, pode demorar seis meses. Nesse caso, na mediação, já ficou resolvido. A segunda vantagem é a econômica, obviamente. Embora aconselhemos e temos que ter um advogado acompanhando as partes na mediação. Eles garantem que os seus clientes estão protegidos perante a legislação. Se é que eu me faço entender, o advogado, ele vai garantir que o seu cliente está protegido ali naquela mediação. Mas, economicamente, é muito mais barato pelo tempo curto e também, por quê? Para um acordo, os honorários, tanto dos advogados quanto dos conciliadores, são infinitamente menores. Bem, acabamos esse bloco. No próximo bloco, falaremos sobre as áreas de aplicação da mediação. Como ela é aplicada. Obrigada.